Gerdau manda embora 400 funcionários, vai fechar a usina de Barão de Cocais e vai impactar mais de mil pessoas indiretamente. Mas o que está por trás dessa notícia? Setembro de 2023, a Gerdau já cantou a bola e já disse que ia demitir no Brasil. Resultado, no início desse ano já demitiu 100 funcionários em Pindamonhangaba. Em maio, veio a vez de Barão de Cocais. E aí vem algo estranho. No final do ano passado, concluiu 200 milhões de modernização da fábrica no Rio Grande do Sul. Apesar disso tudo, no último ano as ações não estão indo tão bem. Mas no longo prazo, nos últimos 5 anos, não está tão mal. Então o que está acontecendo, Johnny? Se você olha o retrato do balanço da guerra. Nos últimos 3 meses, o lucro foi de 2 bilhões. E ainda em maio anunciou investimentos. Entenderam? Vai investir 400 milhões em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. E os resultados do último trimestre? A produção da China de aço foi parada dentro do relatório da Gerdau. Isso porque as importações dobraram. Nos últimos 4 anos. O mercado como um todo é o seguinte. A China, 1 bilhão de toneladas. O Brasil, só 34 milhões. E no ranking, o Brasil perde para a Turquia. Produção de aço. Lucro líquido ajustado de 1,2 bilhões de reais. E diz que as demissões são respostas à concorrência do aço chinês. Vale lembrar que a Gerdau tem 32 unidades, Fabris. Paralização em Maracanau. Ou seja, todas essas demissões e investimentos, nada mais são do que gestão de ativos. Mas e você? O que você acha? Comenta aí. Gostou? Segue e compartilha. Meu nome é John Elan e agora você já sabe.